Fala galera, beleza? Mano, Rickber aqui, velho, entrando aqui pra vocês, mano, mais um vídeo E bom galera, dessa vez aqui, mano, tô trazendo aqui pra vocês, mano, mais um vídeo aqui, velho Só que dessa vez aqui, mano, é um vídeo aqui que muita gente quer saber, né, que é de como fazer o Free Fire parar de travar depois da atualização, né, mano E, velho, eu vim aqui trazer pra vocês os melhores jeitos aqui de jogar sem travar, tá, de conseguir fazer tudo sem travar Jogar no padrão, se o celular agora começou a rodar só no suave, que era o caso do meu, que não dava pra gravar no padrão, tá ligado? Então, mano, nesse vídeo aqui, velho, eu vim cá ensinar pra vocês como que faz E antes de não ensinar, mano, deixa seu like, se inscreve no canal, mano, ativa o sino, compartilha o vídeo ainda com seu amigo seu Que eu sei que todo mundo quer saber, tá, como que faz pra parar de travar, parar de lagar essas coisas Mano, também me segue aí no Instagram, velho, tá pra ser na tela, ele tá na descrição do vídeo, se você quiser ir lá diretamente, mano Pra trocar umas ideias comigo, tá ligado? E, mano, eu tenho um servidor no Discord, mano, que é o primeiro link aí na descrição Que você pode tá entrando, lá tem uma aba de divulgação de canal, tá ligado? Então você pode entrar lá pra divulgar seus vídeos, seu Insta, tudo, tá ligado? Você pode divulgar suas coisas lá, tudo E eu vim aqui trazer pra vocês como que faz, mano Então, bora aí pro vídeo, é isso aí Então, bora aí pras configurações no celular que eu vou ensinar pra vocês como que faz Gente, já tô aqui na tela do meu celular, que como vocês tão vendo, né, mano Eu tô sem as bolinhas lá, porque eu tirei, que eu tava, eu comecei a gravar agora sem Gravar os highlights sem aquelas bolinhas, porque tava me prejudicando, eu acho Então, mano, já agora que você vem nas suas configurações do seu celular Você já vai lá no sistema, na avançada e opções de desenvolvedor Isso aqui, a maioria das pessoas já sabe, né, que tem que usar isso aqui, mano Agora é o seguinte, você já desce lá no fundo, cadê? Deixa eu colocar o toque aqui pra vocês verem também, né? Aqui Desce e já vai aqui, lá em desenho Isso aqui muita gente fala, né, mano, mas é muito importante você tirar a escala de tudo Tipo, ou você deixa no zero, ou você deixa no 0,5 Que é o que eu deixo, eu deixo tudo no 0,5 aqui Que eu já sou acostumado E, mano, você tem que deixar também aqui na renderização acelerada por hardware Você deixa isso aqui, ó, que é forçar o uso da GPU Em desenhos 2D, você deixa isso aqui sempre ativado, tá? Já desce um pouquinho aqui, tá ligado? Depois, cadê, cadê? Aqui o meu tá em monitoramento, que é a renderização da GPU, mano Vai tá aqui desativado Você clica e bota aqui Em ADB Shell Dump Sys GFX Info Você bota isso aqui Mano, isso aqui vai simplesmente ajudar Tipo, vai usar a sua GPU mais e mais, tá ligado? Vai ajudar a sua celular a travar menos, tá ligado? Na hora de jogar Então, mano, você já deixa isso aqui Você deixa isso aqui ativado Que também tem o limite de processo de segundo plano, mano Já que você já clica aqui e deixa no máximo Cadê? Dois processos que nem tá o meu Só que aqui, mano Essa renderização da GPU e o limite de processo de segundo plano Se você desligar o seu celular ou reiniciar ele Você vai perder tudo Você vai ter que vir aqui nas configurações E refazer tudo de novo Porque senão você vai tá aqui no desativado E aqui vai tá a linha de padrão E o seu celular vai voltar a travar E você acha que eu vou ter falado mentira, tá ligado? Então, toda vez que você reiniciar o seu celular ou desligar ele Vem cá e arrume isso aqui Porque senão vai sair, tá ligado? Mano, depois que você já tinha feito aquilo, velho Você já vem aqui em armazenamento, tá? Deixa eu ver É, armazenamento também funciona, mano Mano, você já, igual Você tem que apagar o cachê de todos os seus jogos, tá ligado? Tudo Jogo, aplicativo, tudo, ó Vem cá nos jogos Você vem cá, igual Flipas Só tem o Flipas aqui Porque eu tava jogando uns jogos Só que eu fiquei puta e desinstalei Você vem aqui Vai em outros aplicativos Aqui no Instagram Você apaga, tipo, tá ligado? Você limpa o cachê de tudo Do Google Você limpa o cachê do KineMaster Se você também estiver usando, tá ligado? Você vai limpando de tudo, mano Tudo, tudo mesmo Que isso, tipo Vai ajudar o seu celular Ficar mais leve, tá ligado? Mano, aqui agora A última coisa aqui Que eu vou ensinar aqui pra vocês, mano É lá no Free Fire Então bora lá pro Free Fire Que eu vou ensinar vocês A fazer tudo certinho Mano, voltei Já tô aqui dentro do Free Fire Como vocês estão vendo aqui, né, mano? E a segunda coisa aqui, velho Vocês estão vendo essa coisinha aqui de download Você clica nele Deixa eu acertar Você clica na lixeira E coloca confirmar Mano, isso aqui como todo mundo sabe, né? Isso aqui vai simplesmente apagar Todas as suas skins O conjunto Tudo, tá ligado? Do seu celular que tem Do Free Fire Mano Como vocês viram lá anteriormente, mano O meu Free Fire Tá, eu acho que tá pesando Um giga, 800 e poucos megas, tá ligado? E se eu apagar isso aqui Eu acho que ele fica com 1 giga e 400 megas Ou com 1 giga e 100 megas Eu não lembro muito, velho Porque eu apaguei pra fazer o teste, tá ligado? Então, mano É só você vir aqui Você apaga isso daqui, tá? Apaga tudo Só não apaga o purgatório Isso aqui você não apaga Mas você apaga coisas dessas skins Eu não vou apagar porque demora Mais de 5 minutos pra baixar Então eu fico com preguiça Mano, você apaga isso E você simplesmente baixa Só as coisas que você quer usar, tá ligado? Igual, se você só usa, tipo Essa roupa aqui que eu tô usando Se você só usa ela Você só baixa essa roupa mais nada, tá ligado? Mano, já mostrei pra vocês aí Como vocês viram todas as dicas Que vocês precisam fazer Que foi no FreeFuzz Foi nas configurações do celular, tá ligado? Então, mano É só você fizer isso aí Que o seu FreeFuzz vai travar menos, tá ligado? Então, mano Se você curtiu as dicas aí, mano Você testou lá e viu que deu certo Deixa o like aqui no vídeo Se inscreve no canal Ativa o sininho Pra você não perder mais nenhuma dica Highlight que eu posto aqui direto, tá ligado? E, mano Me segue no Instagram Que tá com quase 300 seguidores Acho que tá com 200 e pouco 230, coisa assim Vamos bater lá 300 seguidores lá, mano Me adicionar lá Pra nós fazer Pra nós trocar umas ideias lá no Insta, tá ligado? E, mano Entra no meu Discord Pra você estar divulgando suas coisas Seus vídeos Seu Insta Seu canal, tá ligado? Que se tiver bastante gente lá As pessoas podem se interessar E ver o seu conteúdo, tá ligado? Então é isso aí, mano Valeu, falou e fui Até o próximo vídeo Fui! E aí E aí Obrigado.